Eu fiquei chocado, essa é a palavra com essa feira, porque eu não conhecia, a gente soube dela lá no evento da Tecnoblue em Blumenau, e aí me despertou curiosidade e pensei, vou lá dar uma passada. O nosso negócio é vestuário e quando eu cheguei aqui, para mim foi um choque, porque eu percebi que a indústria de vestuário e calçadista, elas estão muito distantes, ou seja, cada uma no seu mundo, muito isolados, e eu percebi que tem muita oportunidade de a gente utilizar e aplicar produtos usados no mundo do calçado para o vestuário. Tchau, tchau.